E aí galera Carivex aqui hoje para mais um dia de NFL Hoje temos Detroit Lions contra Chicago Bears E como o Detroit Lions recebeu a bola Nós chutamos a bola logo de cara Eles já fizeram um touchdown e um extra point E agora nós estamos aqui para alcançar Tirar essa diferença Quero aproveitar também e pedir desculpas aí Que o canal nesse carnaval ficou parado Mas na verdade o que acontece Ah e também que a NFL fazia um tempo já que eu não ponho a NFL Mas o que acontece Durante o carnaval todo mundo vai viajar Todo mundo vai curtir E não adiantava colocar os vídeos Então a gente deu uma pausa E ficamos trabalhando em umas mudanças que serão feitas no canal Tanto eu e o Kaduts pensamos em algumas coisas E vamos ter mudanças aí ao longo deste ano Acho que não do ano todo Mas aí nos próximos meses vão ter algumas mudanças no canal Essas mudanças Demandam um tempo para serem feitas Então a gente aproveitou um carnaval Que não tem muita gente Pela cidade Todo mundo acaba indo viajar Para trabalhar em cima dessas mudanças Já começar a deixar o material mais pronto Para voltar após o carnaval aqui com as gameplays Então hoje estou voltando aqui com a NFL Vamos ter aí até o final do campeonato Também quero pedir desculpa pela minha voz Mas estou gripado e não tem jeito Vai ficar uma volta um pouco mais baixa Mais rouca dessa vez Mas vamos que vamos Estamos chegando perto já do final aí do Super Bowl Temos essa partida Depois vamos ter mais duas E depois vem o Super Bowl Se eu não me engano Se eu não estou fazendo as contas erradas Então não podemos perder os jogos Precisamos ganhar os jogos Vamos manter acima Para chegar no Super Bowl E fazer bonito Então vamos trabalhar Fazer bastante objetivo secundário Para que os jogadores ganhem mais confiança E estejam a cada jogo mais preparados para a final E olha o Jeffrey Olha o Jeffrey A gente já ia ter que te dar O pessoal está rápido O pessoal está rápido Está ligeiro Estou trabalhando muito O passe aéreo A jogada aérea Até porque como já expliquei em outras partidas Estamos tentando alcançar os 5 mil passes As 5 mil jardas por passe Que isso vai fazer com que O quarterback Calibex ganhe alguns pontos de Eu não sei traduzir Legendary points Que faz com que ele ganhe posições No ranking De todos os quarterbacks da NFL E primeiro touchdown Extra point feito Igualamos o placar E agora vamos correr Para fazer com que nesse segundo tempo Tenhamos uma diferença No placar A frente do nosso oponente Como sempre é feito E olha o martelo dos pernos Fazendo uma bela recepção Mais um first down Chicago Bears Aproveitar Deixar um abraço aqui Para o Arthur O Arthur ele acompanha Passem completo O Arthur acompanha A série de NFL Sempre está comentando Na final da NFL Que teve agora recentemente Da NFL mesmo Na vida real Acabei Durante o jogo Conversando com ele Pelo Twitter Então eu quero deixar Um grande abraço E já avisar Arthur logo logo Vamos conversar Para ver O que vamos fazer Após esse Super Bowl Com a série da NFL Porque O Arthur já sabe disso E espero que outros Já saibam Mas Nós estamos aqui Para trazer o conteúdo Para vocês Então O Arthur sendo um grande Fã de NFL Nada melhor do que Perguntar para ele Olha o sec Que nós tomamos Oh meu Deus Nada melhor do que Perguntar para o Arthur E para os outros Fãs da série O que eles gostariam De ver Após Esse Super Bowl Então vou Conversar com ele Mais Quem quiser dar opiniões Do que devemos Devemos fazer Mais uma Mais uma Uma campanha Como quarterback Devemos jogar Como defesa Devemos jogar Como técnico Dono do time O que deve ser feito Então vou conversar Com o pessoal Que gosta da NFL Para perguntar O que vocês querem ver E vamos trazer Para o canal Sim Então A participação De vocês É sempre Muito importante Para todas As nossas séries Tá Passem completo Meu Deus do céu Vamos ter que chutar Essa bola Tudo que eu não queria Vamos torcer Para pelo menos O pé está reto Não dá Um pé torto Aí Ah é gol Gol Bom Agora a defesa Trabalhando A defesa Já trabalhou Marca de 44 Jardas Do nosso campo E vamos Vamos avançar Agora Vamos correr Atrás Dessa última Desse prejuízo Aí Dessa jogada Que nós Não Alcançamos A endzone Segunda Para 5 Hoje Estamos jogando Aqui no Estádio Do Chicago Bears Quando nós Vamos para Outros estádios Eu sempre Trago aqui A história Do estádio Do Chicago Bears Já contei Já contei Então Não vale a pena Contar Novamente Mas para quem Tem interesse em Conhecer um pouco Das histórias Dos estádios É só pegar Desde a Da Da Do primeiro vídeo Dessa série Que vocês vão ter Sempre Uma historinha Sobre um estádio novo Que nós visitamos Opa Lá no canto Bela recepção de Jeffrey Correu para fora Parou o tempo Beleza Ganhamos Jarda Para forçar um feito Agora vamos ter que Trabalhar aí Para Essas últimas Jardas 19 jardas Para a Enzo Jeffrey O principal Receiver Dessa jogada Trabalhar com ele É ele Não É não Trabalhar com ele Mesmo Oh meu Deus Quando passou Outro ali atrás Achei que não era Mais com ele Não Tá lá Jeffrey Uma jardinha Faltou muito Pouco Muito pouco Galera Não esqueça de deixar O comentário Nos nossos vídeos Quem gostou Dá o like Quem não gostou Dá o dislike Sem problema algum Põe o dislike Mas não esqueça De comentar O que não gostou E para o pessoal Que poderá ajudar O canal Não esqueça De favoritar Compartilhar o vídeo Ajuda bastante Quanto mais inscritos Mais conteúdo É melhor para o canal E é melhor para vocês Vamos lá Metro Forte Metro Forte Vai 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 Caiu dentro Touchdown Chicago Bears Metro Forte Fazendo uma campanha Animal Animal Temporada dele Absurda O cara tá jogando muito Cada partida Tá fazendo mais 17 Chicago Bears 7 Lions Chegamos ao terceiro tempo Terceiro quarto Né Olha o Metro Forte Ninguém segura Ninguém segura Metro Forte First down Chicago Bears 10 jardas Aí Tá com uma média De 6.2 jardas O cara tá Tá indo muito bem Agora vou tentar um passe Longo Algo que eu não faço muito White é o principal receiver E vai ser com ele Vamos ver o que vai dar Vai lá Vai dar vai dar vai dar vai dar White Puta que pariu Que recepção Meu Deus do céu Marca de 20 jardas Do campo do adversário 20 jardinhas aí Pra mais um Tretidão Agora é trabalhar Bennett Principal receiver aí Ah deu 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 Achei que nós íamos Tomar um sec Demorou pra se desmarcar Ali o Merforte Mas Recebeu Jogou pro canto Conseguiu Maravilha Rosário ali no canto A gente Pela recepção ali Tranquilo Duas jardas Pra endzone Segunda para gol Agora é só trabalhar Só trabalhar corretinho Pra converter Esse Tretidão Novamente o Rosário Ali no canto Exato Tá marcado O Jeff Foi também Quase uma interceptação Aí assustou Aí assustou Terceira para gol 3 minutos e 42 17 a 7 E tá lá Bennett Martellus Bennett Touchdown Chicago Bears Touchdown Chicago Bears 24 a 7 O Bears Nossa senhora Com a mão Martellus Bennett Bela recepção Garota Com uma mão Pegou lá no alto First down Chicago Bears Olha Se continuar assim Esse Super Bowl Vai ser bom Isso é uma maravilha Vamos agora aqui Jeffrey Poucas jardinhas Mas só pra garantir Um avanço É uma magoinha Senão não dá Temos White como principal receiver Mas não é nele não Vamos no Jeff ali Que ele tá ali no canto Mais algumas jardas First down E ó Estamos correndo atrás Para completar As 5 mil jardas Por passe Tô preocupado hein Essa jogada aí me deixou preocupado Segunda para 10 Bennett principal receiver Tem um Jeff ali pra esquerda também Ah lá Bennett 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 Ninguém segura O cara é forte mano O cara é forte demais First down Chicago Bears First down Chicago Bears 14 jardas Estamos chegando Estamos chegando Era o Oliver Eu não vi quem que era Bola na mão Perdeu essa hein Na mão a bola Vamos lá Segunda para 10 Tem que estar ganhando aqui Umas jardas com o Matt Forte Deixamos mais perto O Matt Forte ele vai empurrando Tem vez não ó Encontrou um muro de concreto Ali na frente Terceira para 4 Terceira para 4 Acabou o tempo Começamos aqui o quarto Quarto Da partida O quarto Quarto Vamos ver agora se vira Agora é hora Aqui é o Matt Forte O Matt Forte O Matt Forte O Matt Forte Jogando muito 31 a 13 Continuamos avançando Vamos mudar Essa partida apertou agora Complicou para o lado dele O Matt Forte foi agarrado ali Na cintura Deu a rodadinha E foi para o chão Foi para o chão Duas jardas apenas Segunda para 8 Hora de trabalhar bem aqui Correndo um pouco Olha o Matt Forte Olha o Matt Forte Aí ninguém segura Aí ninguém segura Puta O cara levantando o mundo O Matt Forte Tá fazendo a diferença É um cara que não pode se machucar De jeito nenhum Tá mandando muito Ah ali no canto Quem que é? É 86 Eu não sei quem É 86 Não é o Rosário Não é o Ben Foi 86 Ó depois vou descobrir Quem que é o 86 Mais uma corridinha Ai meu Deus do céu Meu Deus do céu Que porrada Que porrada Já não é a primeira vez que essa jogada dá o mesmo problema Segunda vez Bom a gente tem que parar de tentar Calil Não tá dando certo isso não Terceira para a gol É agora complicou É vai ter que ser chute a gol Chute a gol Se converter 34 a 13 E aí Recuperar essa bola Segurar a bola Fazer o tempo correr Ah foi convertido 34 a 13 É dois touchdowns à frente Olha o Matt Forte tentando pela esquerda E agora é a hora dos Lions começar a pedir tempo Tentar parar o cronômetro A gente vai ter que trabalhar Esse cronômetro Ah E a partida Praticamente Finalizada aí Vamos ver se a gente consegue Olha lá Matt Forte Mais um Acho que é diverso Vamos ver se a gente consegue Colocar mais um Tentão aí Acho difícil Um minuto Tem que ser Coisa muito Tem que dar sorte O futebol Sete E o 34 Tá lá Mais uma corridinha Como é que for ter Agora só estamos trabalhando Mesmo o cronômetro Galera Só trabalhando Só mantendo aí A posse de bola Que agora não tem mais Não tem como Os Lions Vencer Já estamos indo Então agora Para O próximo jogo Estamos chegando Perto aí Do Super Bowl Então Mais uma vez Não esqueça De deixar o comentário De vocês Quero ver você Todos aqui E de repente Podemos fazer Algo diferente Para a partida Do Super Bowl Quem sabe Vamos ver Se eu consigo trazer O polêmica Para vir aqui Comentar em um jogo Faz tempo que ele Não comenta NFL 16 Se eu não me engano Ele não comenta Nem um jogo Só no No NFL 15 De repente Vamos ver Vou fazer o convite Para ele Vamos ver O que ele Vai falar 10 segundos Eu vou ajoelhar Aqui Na verdade Eu vou pedir Um tempo Vamos pedir aqui Tempo Temos segunda Para a 12 Dois segundos Vamos tentar um passo Vamos tentar converter Mais um touchdown Se der deu Se não der Não deu Vitória Já do Chicago Bears Só tentar sorte Agora Com o Miller 86 é o Miller Nem foi para ele Mas está aí Chicago Bears Mais uma vitória Galera Eu vou ficando por aqui Muito obrigado Um grande abraço A todos vocês Eu fui Falou Jim Nance Saying so long Eu vou Eu vou E aí Eu vou